Eu não vou continuar Bom dia gente, boa tarde Por favor, votem em mim Porque igualdade é tudo que precisamos Não é? Igualdade Dinheiro pra quê? Outorque sua atenção a mim Gente, não botei nela não Dinheiro é tudo nessa vida Quem nunca vive ali na Europa Gente, acorda Dinheiro é bom, gente Dinheiro tudo Esquerda nadinha Com licença, senhorita A senhora poderia, por favor, me dar atenção Estou fazendo uma campanha Política, assim como você Querida Querida, eu vejo melhor Não tem essa não Não é isso Estou me disputando, querida Não tem amizade Você na tua, eu na minha Com licença, me desculpa Mas não dá Assim não dá Olha só Olha só Dinheiro é bom, cara Você de esquerda Você quer igualdade Mas pra que igualdade? Igualdade ninguém se dá Bom, querida Olha só Olha só Viajar que é um bagulho Dinheiro da Playstation Chega Foda que é o time da mirada Foda que é o time do amor É a rebel Como é isso? Ridico Ai, coitada O time Dá um tempo perdedora Avanhão Maria é nossa pai Todos temos salvação, irmão O Senhor vai te salvar O Senhor vai te salvar sem a fé Vicente, ela é nossa mãe Faz com a Bíblia, irmão Fala o Deus verdadeiro Ela não é Pode vencer, deve aceitá-la Deus é o único Deus vai te dar Não, 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 não 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 Existe igualdade Existe igualdade Existe igualdade Igualdade Igualdade, igualdade Não aguento Não aguenta! Eu não sei saber! Que isso? Uhul! Agora a religiência é tudo. Peraí, cara, cadê o planeta? Ah, tá assim. Um, dois, três. Pois é. Política, religião e futebol não se discutem. Essa é a ironia da vida. E no final, todos somos humanos.